Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Bem gente, eu vou deixar aí no link aí de baixo o meu Instagram para vocês começarem a me seguir lá e também vou deixar o link dos meus outros dois canais para vocês fazerem parte da família, tá bem meninas e meninos? Um excelente domingo, que Deus abençoe muito esse dia na sua vida, na vida da sua família, que essa semana que está vindo por aí seja uma semana abençoada por Deus. Vamos então direto ao assunto, a situação de vida ou morte na família do Roberto Carlos. Pois é gente, o Roberto Carlos que já passou por situações muito difíceis na família, perdeu entes queridos por causa de doença e agora quem está doente é o filho dele, o Dudu. Gente, terceiro câncer do Dudu, já está tratando essa coisa toda, mas é aquilo, misericórdia. Três cânceres, um atrás do outro. Olha, eu vou contar para vocês os detalhes agora, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo e vamos estar colocando o Dudu em nossas orações, né? Porque imagino que o Roberto Carlos deve estar muito preocupado com a saúde do filho. Olha isso gente. Bem, meninas e meninos, vamos então direto ao assunto, né? Porque é uma situação muito difícil realmente, pela terceira vez, esse senhor deu câncer, gente, misericórdia, né? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Gente, nós sabemos que o Roberto Carlos já teve várias situações na família dele, né? Ele já perdeu já membros da família dele por causa de doenças. E agora quem ficou doente foi o filho dele, o Dudu Braga. Olha isso. Filho de Roberto Carlos revela novo câncer. Meu pai ficou arrasado. Dudu Braga contou durante live que foi diagnosticado com a doença pela terceira vez no último dia 11 e já começou as sessões de quimioterapia. Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, revelou que está com câncer pela terceira vez. O músculo se recuperou da doença em dezembro do ano passado e contou durante live realizada que começou mais uma batalha no último dia 11. Achei que estava com o corona porque estava meio resfriado. Tinha abaixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana passada. Mas o médico disse, a gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo. São três pontinhos bem pequenininhos, milimétricos, relatou. Dudu já começou as sessões de quimioterapia no hospital israelita Albert Einstein em São Paulo. Melhor hospital do Brasil, né? Tem boas mãos, né? Isso que é o bom de ter dinheiro, né? Você tem os melhores tratamentos em suas mãos. E ele também falou sobre a reação do pai, né, gente? Ao saber sobre o novo diagnóstico. Imagina só você falando para o teu pai, ei pai, eu estou com câncer. Em março de 2019, o filho do rei foi diagnosticado um tumor no pâncreas e depois descobriu um módulo. Olha aí, gente, misericórdia. Espero que vocês prestem atenção nisso. Imagina só. É só um câncer. Não é só dois. São três. Vou repetir. Gente, você pare o pâncreas. Como deve ficar a cabeça do Roberto Carlos em momentos assim? Porque o Roberto Carlos também já está com idade bem avançada, né? Já com quase que 80 anos, não é isso, gente? E já teve, já perdeu membros de sua família com doenças. Imagina se acontece uma tristeza que esse rapaz, infelizmente, não consiga se recuperar e falece. Imagina só. O Roberto Carlos vai ficar com certeza arrasado. Nós devemos fazer o quê? Nós devemos orar pela vida deste senhor, né? Que é o filho do Roberto Carlos. Mas também orar pela vida de todas as pessoas hoje que padecem com câncer, né, gente? Porque são milhares de pessoas no Brasil e no mundo que passam por uma situação difícil com essa doença, né? O câncer que, graças a Deus, pelo menos em sua grande maioria, tem como reverter a situação. As pessoas conseguem se recuperar se o diagnóstico for logo no início da doença, né? E um dos grandes causadores do câncer, meninas e meninos, é o açúcar. Muita gente não fala sobre isso, mas já foi comprovado em estudos que pessoas com câncer, né? Que fizeram umas dietas aí que eles fazem com zero açúcar, já se recuperaram, tá? E é o que eu faço na minha vida. Eu tento diminuir o açúcar na minha vida. Teve uma época aí que eu não usava açúcar na minha vida. Fiquei um ano sem colocar nada de açúcar na minha boca. E foi um ano que eu emagreci 30 quilos, né? Porque tem essa história também. Muitos acham que a gente engorda por causa da gordura, né? Que a gente consome dos alimentos. Mas o grande causador da gordura no corpo humano é o açúcar, né? Quando você come um excesso de açúcar e o teu corpo não consegue digerir aquela açúcar toda, o açúcar vai direto para o teu estômago e é onde cria aquelas gordurinhas do lado, assim. Sabe? Aquelas gordurinhas famosas. Isso aí é açúcar, tá gente? Então vamos estar orando pela vida aí do Dudu. Esperamos que ele se recupere logo. E que a família consiga ter paz, né gente? Porque ninguém merece passar por uma situação dessa. Não é isso meninas e meninos? Espero que vocês tenham gostado da notícia. Hoje ainda, gente, tem vários vídeos. Tem notícias sobre o Gustavo Lima e a separação. Vocês não sabem o que ele fez na live, né? E não vou adiantar a história para vocês, porque daqui a pouquinho eu vou contar. Também tem vídeo sobre o Padre Robson, vai voltar a ser investigado. Também tem vídeo do Carlinhos Vidente. Enfim, tem um monte de vídeo para vocês ainda hoje. Bem, para que lembre um pouco o clima, né? Para começar esse domingo, vou deixar com vocês agora a minha música nova, meninas e meninos. Também estou querendo virar cantor, gente, artista, né? Pois é, espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês. E até daqui a pouquinho. Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Amo, eu amo Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar